Fala galerinha, vamos aqui a procura aqui do fazer uma filmagem aqui no lago à noite Procura de jacaré, capivara, o que a gente vê por aqui Vamos fazer um teste aqui na visão noturna Bem aqui, ó Tá aqui Ou não é? Galera, a visão noturna para a água à noite é horrível Não é bom não Mas não é defeito da visão noturna não É o ambiente que não é adequado para ela Mas mesmo assim, se a gente tivesse vindo um animal As imagens teriam ficado bem Eu vou acompanhando aí até o final Vem, já senti uma coisinha Sumiu os olhos Não sei o que é Opa, rirou e corriu, ó Ah, um teteu Não, tá lá ainda Tá ali a capivara, ó Não, peraí, ó Uma raposa Peraí, matei um pau bem na frente, ó Ó, caiu fora, ó Se afastou, cara Saiu caminhando Não, peraí, ó Sim, quebraí que táchado Tchau, animada Onde? É pequena Me guio Me guio Me guio Só lá na frente Tá nadando na água E virou Ei, Jacareão Galera, da próxima vez terei imagens melhores para vocês Pois não deu nem para focar a visão noturna Então valeu, fico com Deus, tchau É nóis, fui! Tchau